Pop TV, O Popular na Web. Olá pessoal, a gente tá aqui na redação do Jornal O Popular e olha só quem tá passando aqui por Araucária e veio fazer uma visita pra gente. Professor Luizão, Luizão, ex-prefeito aí de Pinhais, tá aí na correria, candidato a deputado federal. E aqui o nosso velho amigo, velho conhecido aqui de Araucária, Renaldo Rodrigues, aqui empresário, proprietário da distribuidora de Doce Rodrigues. E você também tá aí na caminhada em busca de uma vaga aí na Assembleia Legislativa nessas eleições. Então eles aceitaram bater um papo com a gente aqui pra falar como é que tá essa caminhada. Antes de mais nada, Luizão, obrigado mesmo por ter vindo aqui. Como é que tá essa correria aí? Estamos faltando sete dias praticamente aí pras eleições. Como é que tá a receptividade aí? Olha, primeiro obrigado pela oportunidade, por essa abertura, pra gente poder falar um pouco com o pessoal que te segue aí, né? Segue o popular e a caminhada tá boa, tá com bastante atividades, mas assim, a gente tá tendo uma boa receptividade pela nossa história, né? Eu fui prefeito de Pinhais duas vezes, graças a Deus lá a gente conseguiu fazer a política do jeito certo, conseguiu agradar a população, fazer aquilo que a população esperava. Isso deu credibilidade, não só em Pinhais, mas em Piracuara, em São José, em Fazenda Rio Grande e, claro, aqui em Araucária também. Tô muito feliz com essa parceria com o Reinaldo Rodrigues, candidato a deputado estadual, porque nós vamos levar essa parceria pra frente, né? Eu quero ser deputado aqui da região metropolitana. O deputado é do Paraná inteiro, mas eu quero trabalhar aqui pela região, porque outras regiões têm outros candidatos, outros deputados. E eu me especializei em resolver problema de cidade da região metropolitana, porque fui prefeito duas vezes, e agora eu quero contribuir com essa experiência também pra outras cidades, como é o caso aqui de Araucária. Legal. Reinaldo, e como é que tá a caminhada? A caminhada tá muito boa, Valdcley. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial à população de Araucária. A recepção tem sido, assim, muito calorosa. Por todos os lugares que a gente tem andado, na rua, nos comércios, nas festas de igreja, final de semana. Então tá bacana. E a população de Araucária entendeu a importância de ter um deputado estadual representando o nosso município. Nós fizemos agora, prefeito Luizão, nós fizemos um levantamento, Valdcley, das necessidades que Araucária tem, dos problemas que Araucária tem, que são de prerrogativa de um deputado estadual, montamos as nossas propostas em cima disso. Então são essas as bandeiras que nós vamos estar defendendo lá na Assembleia Legislativa. Também quero dizer à população de Araucária que apresentamos ao município de Araucária, né, já era conhecido da região metropolitana, mas estou tendo a honra e o prazer de estar do lado de uma pessoa que tem uma história política bacana, né, uma pessoa já experimentada, o ex-prefeito da cidade de Pinhais, o Luizão, é uma referência no meio político. Então dizer à população que a política tem jeito, né, o Luizão fez por Pinhais com muito pouco recurso que muitas outras cidades não conseguem fazer. Então fizemos uma parceria bacana, Luizão, deputado federal e eu deputado estadual, nós vamos estar fazendo muito pela nossa cidade e pelo nosso estado do Paraná. Bom, Luizão, a gente sabe que não é a sua primeira vez aqui em Araucária, é um velho conhecido aqui também, já veio várias vezes, e Pinhais, nas suas gestões, se tornou referência não só na questão de obras, mas na questão de qualidade administrativa, de conseguir botar a casa em ordem. Então é que terminou com 94% de aprovação. Araucária, inclusive, me parece que na parte administrativa foi até buscar em Pinhais recentemente alguns exemplos ali na questão de organização de contabilidade pública, de controle interno e esse outro tipo de coisa. O que a gente pode esperar do Luizão, deputado federal lá em Brasília, com toda essa bagagem aí em termos de região metropolitana, né, que hoje é muito, os problemas de toda a região metropolitana são comuns, né, o problema de uma cidade é da outra. O que a população aqui de Araucária, que pode esperar do senhor lá como deputado federal, em caso do senhor conseguir sucesso aí na caminhada? O que a população pode esperar? Pode esperar uma experiência bem sucedida, porque para você saber o que uma pessoa vai ser para frente, você tem que analisar o passado dela. Eu sou professor de história, então eu sei que para entender os problemas atuais do nosso país, nós temos que ver a história, o que aconteceu. E com os políticos também não é diferente. Eu acho que o eleitor primeiro, ele tem que desconfiar, depois buscar saber da história para ver, né, se pode depositar a sua confiança nele. Eu, em Pinhais, tive a felicidade de montar uma boa equipe, fiz uma administração bastante profissionalizada e graças a Deus, hoje muitos municípios vão buscar experiências lá, em todas as áreas, em todas as áreas. E, por exemplo, na gestão da saúde, Pinhais tem a melhor nota no Paraná, de eficiência em gestão na área da saúde. Na educação, hoje nós temos uma das melhores notas do IDEB da nossa criançada lá de Pinhais, é uma das maiores também do Paraná. E na gestão administrativa, na eficiência de gestão, nós temos essa possibilidade, inclusive, de estar possibilitando a outros municípios entender um pouco o nosso sistema, que é um sistema que está dando certo, um sistema bem profissional, moderno, eficiente. Então, a população de Arocara pode esperar uma pessoa experiente, que conhece as cidades, porque tudo que acontece no Brasil, ou no estado do Paraná, acontece em algumas cidades. Então, as coisas têm que ser eficientes na cidade. E os governos do estado, e o governo federal, eu como deputado federal, vou trabalhar para isso, porque eu sou municipalista, eu quero que os recursos não fiquem concentrados lá no governo federal. Porque eu fui prefeito, eu sei a dificuldade de um prefeito, na hora de você resolver um problema na área da saúde, por exemplo, que a população não vai perguntar para o Temer, ou lá para a SIDA, como que vai resolver um problema de internamento, é vai lá procurar o prefeito, ou o vereador. Então, a população de Arocara pode esperar um deputado federal, que está preparado, que conhece os problemas das cidades, e que vai usar essa experiência para melhorar as outras cidades, e que certamente aqui em Arocara, nessa parceria com o Reinaldo Rodrigues, que é uma pessoa que eu tenho maior admiração. Reinaldo, a gente sabe que você já foi vereador, mas você tem aí uma carreira que se construiu na iniciativa privada, né? E a gente sabe dos problemas de Arocara, sabe das demandas de Arocara, e a gente sabe que o governo do Estado, infelizmente, muitas vezes considerando a pujança econômica de Arocara, e o quanto a Arocara contribui para o caixa do governo do Estado, esse retorno não é na mesma proporção. Justamente como o Luizão estava falando ali, dessa questão que as pessoas moram nas cidades, mas as grandes arrecadações, essa divisão do bolo, fica com o governo federal e com o governo estadual. O que as pessoas aí, o que a gente tem de propósito, o que a gente pode falar para o cidadão araucariense aí que pode esperar do Reinaldo na Assembleia Legislativa? Você veja bem, Waldcley, realmente, eu conheço a cidade araucária, eu conheço os problemas que a Araucária tem, nós fizemos um levantamento, nós fizemos um estudo sobre isso, sabe? Eu vou pontuar aqui duas situações, porque o nosso tempo aqui é bastante rápido, então eu vou pontuar duas situações. Nós temos aqui em Araucária as escolas estaduais, né? Escolas estaduais, e as nossas escolas estaduais, aqui do nosso município, uma grande maioria precisando de recursos para fazer as melhorias nesses próprios públicos. E isso não tem acontecido. É um descaso que o governo do estado fez com a cidade de Araucária. Olha a situação do nosso colégio Fazenda Velha, a situação do nosso colégio Dias da Rocha, né? Que é uma escola estadual, precisando de reforma, precisando de dinheiro para fazer essas melhorias, e como deputado estadual, nós vamos estar fazendo isso. Nós vamos propor verba no orçamento do estado para trazer aqui para o nosso município, emenda, né? Ou melhor dizendo, no orçamento do estado, para trazer dinheiro para a nossa cidade e para fazer essas melhorias. Uma outra situação, Valdecre, que aconteceu agora recentemente, né? Foi um descaso que o governo fez com o nosso município, que foi a situação ali da linha Tupi-Pinheirinho. Olha, os trabalhadores daquela região, o transtorno que está causando para a nossa cidade, que é de responsabilidade da COMEC, nós vamos retomar essa discussão. É um compromisso que nós assumimos com a nossa cidade, entre muitas outras coisas. Só quero dizer, Valdecre, que eu estou preparado para ser deputado estadual. Estou preparado para representar o nosso município e representar os municípios aqui da nossa região, prefeito Luizão. Porque é isso que nós precisamos fazer. Os deputados, Valdecre, do interior do Paraná, eles pegam os recursos e levam para lá. Eles vêm aqui na eleição, pegam o nosso voto, e depois não voltam mais aqui. E não conhecem a realidade do nosso município. E eu conheço a realidade do nosso município. E nós vamos ter agora essa oportunidade única, nós estamos tendo, Valdecre, de ter o deputado estadual que conhece o município, que estou aqui há 30 anos nessa cidade, e estar junto de um deputado federal que também vai nos ajudar. Então é um momento único que nós estamos tendo. Pedir à população esse apoio, já agradecer por todo o carinho que tem nos dado nessa caminhada. E agora nessa reta final mais ainda. Fica aqui o nosso pedido. Está muito próximo de Araucária ter um deputado estadual e ter um deputado federal que também vai estar olhando por nós. Legal. Pessoal, o nosso bate-papo aqui é rápido. Só uma mensagem final pessoal aí, prefeito Leizão, por favor. Quero aproveitar a oportunidade para pedir o voto da população aqui de Araucária, no 1080 para deputado federal, e no Reinaldo Rodrigues, no 10456, que é o nosso candidato a deputado estadual. E certamente nós vamos retribuir com muito trabalho, usando essa experiência que eu tenho lá de Pinhais, de uma administração bem sucedida, quero usar essa experiência para fazer por Araucária o que eu, pelo menos parte do que eu pude fazer por Pinhais. Legal. Pessoal, se acompanha no Popular aí nas redes sociais, ou Popular Especialista em Araucária.